Foi na beco 203 que eu peguei ela, de 4 coloquei pra mim mamar, comi de cabeça pra baixo Soco na costela dela, soco na costela dela, soco na costela dela, saiu com a pôrra inchada Soco na costela dela, soco na costela dela, soco na costela dela, saiu com a cheira queixada Soco na costela dela, soco na costela dela, soco na costela dela, saiu com a pôrra inchada Se liga na visão, não quero saber de nada, se liga na visão, não quero saber de nada O que o povo não sabe, ninguém estraga O que o povo não sabe, ninguém estraga Se liga no meu papo, a visão é inteligente Se liga no meu papo, a visão é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Cavalgando, 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 cavalgando Faz a posição enquanto eu vou te socando Faz a posição enquanto eu vou te socando Foi na beco 203 que eu peguei ela De quatro coloquei pra mim mamar Comi de cabeça pra baixo Soco na costela dela Saiu com a coluna enxada Soco na costela dela Saiu com a xeriqui chato Soco na costela dela Saiu com a coluna enxada Se liga na visão, não quero saber de nada Se liga na visão, não quero saber de nada O que o povo não sabe, ninguém estraga O que o povo não sabe, ninguém estraga Se liga no meu papo, a visão é inteligente Se liga no meu papo, a visão é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Esse é DJ do baile, o cara é inteligente Quem come quieto, come sempre Quem come quieto, come sempre Cavalgando, 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 cavalgando Faz a posição, enquanto eu vou te socando Faz a posição, enquanto eu vou te socando Faz a posição, enquanto eu vou te socando Faz a posição, enquanto eu vou te socando